Eu amei E amei a de mim muito mais do que devia amar E chorei Ao sentir que iria sofrer e me desesperar Foi então Que da minha infinita tristeza aconteceu você Encontrei Em você a razão de viver E de amar em paz E não sofrer mais Nunca mais Porque o amor é a coisa mais triste Quando se desfaz O amor é a coisa mais triste Quando se desfaz O amor é a coisa mais triste Quando se desfaz O amor é a coisa mais triste Foi então Que da minha infinita tristeza Aconteceu você Encontrei Em você a razão de viver E de amar em paz E não sofrer mais E não sofrer mais Nunca mais Porque o amor é a coisa mais triste Quando se desfaz E o amor é a coisa mais triste Quando se desfaz Acompanhe O amor é o amor Legenda Adriana Zanotto